Infraestruturação, formação e emprego jovem e empoderamento das famílias são os principais desafios elencados pela IDIL de Santa Catarina como prioridades na agenda de desenvolvimento do município. Jacira Monteiro admite também que há necessidade de desencravar as localidades e promover a coesão territorial. Santa Catarina é o segundo maior município da ilha de Santiago e a terceira do país com cerca de 44 mil habitantes distribuídos por uma superfície de 243 quilómetros quadrados. O município que memora os 189 anos da sua criação, Jacira Monteiro, é a primeira mulher a liderar esta autarquia. Em 2020, assumiu as funções da presidente da Câmara Municipal em decorrência do falecimento do então IDIL, Beto Alves, e até esta data avalia positivamente o desafio e a experiência. Assumi o mandato numa circunstância difícil, triste. Não estava preparada, claro, mas nos dias de hoje eu acredito que superei. Considero que sou uma presidente no seu pleno, considero ter aprendido o que devia aprender para gerir o município, considero ter tido bons amigos, considero também ter tido dificuldades pelo caminho, dizer que é na dificuldade que as pessoas crescem. A IDIL Santa Catarinense elenca alguns setores como prioritários nesta agenda de transformação, tendo como meta a coesão territorial e o empoderamento das famílias. O município tem tido um desenvolvimento, às vezes num ritmo mais acelerado, às vezes menos. Hoje temos uma cidade, em pleno sentido da palavra cidade. Nós temos andado nas várias localidades e ver como é que nós podemos desencravar as localidades, mas também tratar daquilo que se chama coesão territorial, que é no fundo, nas localidades, as pessoas terem acesso aos mesmos serviços e produtos que no centro da cidade. Santa Catarina tem 56 localidades dispersas, umas das outras, com uma necessidade de enorme desencravamento. Nós também temos como prioridade esta questão do desencravamento que facilita a vida das pessoas e facilita não só isso, mas também o escoamento dos produtos, o acesso à educação, à saúde. A jovem governante assegura que tem focado a sua liderança nas pessoas, sobretudo naquelas que têm menos recursos, às mulheres e chefes de família que representam uma importante camada no comércio informal. É inegável que aqui em Santa Catarina, grande parte das famílias são esfiadas por mulheres, mas também que são as mulheres que operam no setor informal. Portanto, são dados que nos levam a desenhar uma política no sentido de trabalhar esta camada, a camada das mulheres. Nós temos um projeto de apoio para atividades geradoras de rendimento. Portanto, nós apoiamos as famílias que depois vão desenvolver uma atividade. Mas quando vão desenvolver essa atividade, fazemos um monitoramento no sentido de apoiá-las e fazer este corredor inter-instituições. Há um instrumento que nos tem ajudado bastante em trabalhar as famílias, que é o Cadastro Social Único. Através do cadastro nós percebemos quais são as famílias que estão na situação de extrema pobreza e trabalhá-las nesse sentido. Portanto, nós não queremos as famílias a dependerem dos rendimentos e a viverem do assistencialismo. A Edil elege ainda o desporto e a formação e o empreendedorismo jovem como áreas que merecem atenção. Temos aqui na Câmara uma incubadora de negócios, mas também uma direção de apoio ao empreendedorismo e à competitividade empresarial. Nem sempre é preciso ser um trabalhador subordinado. Às vezes os jovens têm que ousar mais, criar. Porque quando criam, depois estão a criar mais postos de emprego. Mas também temos a política de apostar nas infraestruturas desportivas. O nosso polo esportivo, por exemplo, que esteve muito tempo fechado, vai finalmente receber as obras de infraestruturação. Mas estamos já na fase de conclusão da placa desportiva de Cruz Grande. Também estamos em obras na placa desportiva da Chada Galego. Nesta quadra festiva, Edil Santa Catarinense reconhece que os munícipes têm sido resilientes e deixa uma mensagem de esperança. Uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança, uma mensagem de resiliência típica das mulheres e dos santacatarinenses e que a Santa Catarina continue a abençoar-nos e que nós tenhamos sempre fé e confiança. A jovem presidente assegurou que tem na bagagem outros projetos estruturantes para o desenvolvimento do município e apelou ao juntamon de todos os santacatarinenses.